Mais de 54 mil trabalhadores já foram atendidos pelo Programa de Proteção ao Emprego. Hoje, fábricas de Curitiba, no Paraná, e de Botucatu, no interior de São Paulo, aderiram ao programa. Desde que foi lançado em julho do ano passado, 83 empresas já assinaram termos de adesão. O programa permite a redução na jornada de trabalho dos empregados. Metade da perda salarial é ressarcida pelo governo federal.